Alô nação rupro-negra, mostra quem você é Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar A minha felicidade é ver a minha cidade De vermelho e preto quando o Mengão vai jogar Fico em estado de graça, perdoa jovem a raça No mesmo instante dá vontade de gritar Eu grito não é segredo, hoje já nasci o ponego Trago Flamengo no peito com muito amor Quero que fique ciente que sempre estarei presente Junto contigo Flamengo, onde você for Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arquibancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar A minha felicidade é ver a minha cidade De vermelho e preto quando o Mengão vai jogar Fico em estado de graça, perdoa jovem a raça No mesmo instante dá vontade de gritar Eu grito não é segredo, hoje já nasci o ponego Trago Flamengo no peito com muito amor Quero que fique ciente que sempre estarei presente Junto contigo Flamengo, onde você for Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arquibancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arquibancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arquibancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arquibancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Que eu sou Flamengo